Bom dia, ontem como uma péssima vlogger eu não terminei o vlog Hoje a gente vai tomar um café rapidinho no Burger King Em seguida a gente vai para o Monumental de Nunes Que é o estádio do River Plate Que é um time bem clássico aqui de Buenos Aires Chegamos no estádio Eu achei bem parecido o bairro aqui com o Morumbi, São Paulo Vou mostrar para vocês, o estádio também é bem parecido Eu achei bem parecido o bairro aqui com o Morumbi Eu vou mostrar para vocês uma das salas completas Você vê que tem bastante televisões aqui E aí vai contando a história de cada ano em que o River ganhou E a gente percebeu também que é bem moderno, bem mais moderno do que do Boca Esse museu E ele é bem interativo, é muito legal É tipo um túnel do tempo, cada sala é uma década O Bruno está falando que eu mostrei para vocês lá no começo que é realmente um túnel do tempo Então tem várias salas e aí cada sala mostra uma década Em que ele vai contando a história Por exemplo, 2014, 2015 Vai contando a história de cada ano ao longo das salinhas que a gente vai entrando Aqui, cada sala tem um vidro com alguma coisa Aqui, no caso, é o planeta e a década da globalização Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto